Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Annelise e você tá aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria, trabalhando de dentro da sua casa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um brigadeiro muito especial, o brigadeiro blue. O brigadeiro blue tem uma cor linda, uma textura super aveludada e que derrete na boca e aquele saborzinho delicioso de infância. E hoje eu não tô sozinha. O vídeo de hoje é uma parceria com a Bluestar, uma empresa que tá sempre criando inovações pra facilitar o nosso trabalho na confeitaria. No vídeo de hoje, além de te ensinar essa delícia de brigadeiro, eu vou te mostrar como aumentar a sua produtividade com o menor esforço, com o menor tempo e o melhor. Sem desperdício e sem aquela sujeira que deixa a gente maluca na produção. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te ensinar a fazer a massa do brigadeiro blue em dois pontos de enrolado diferentes. Um ponto um pouco mais macio e outro um pouco mais firme. Depois eu vou te mostrar como produzir brigadeiros padronizados de uma forma rápida, simples e sem erros. E aí eu vou te mostrar decorações lindas pra você já sair desse vídeo brilhando na produção desse brigadeiro. E fica ligadinho, porque durante o preparo do brigadeiro, eu vou te dar informações muito importantes que vão facilitar a sua produção. Você já sabe que meu objetivo aqui no canal é melhorar e aumentar a sua produtividade, né? Por isso é que esse vídeo hoje foi feito em parceria com a Bluestar. Se você ainda não segue a Bluestar nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo pra você ver todas as novidades que ela oferece em primeira mão. Já aproveita e se inscreve aqui também no nosso canal. E já pode deixar seu curtido e seu comentário que esse vídeo tá pra lá de especial. A receita do brigadeiro blue e as referências dos produtos que eu usei estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, prepara a sua cozinha e vamos lá! Pra fazer o brigadeiro blue, a gente vai precisar de leite condensado, creme de leite, leite em pó integral e pó pra sorvete no sabor céu azul. Primeiro eu vou colocar na panela o leite condensado, o leite em pó, o pó pra sorvete e eu vou misturar até dissolver esses dois pós. Agora a gente vai colocar o creme de leite e vamos mexer até dar o ponto. Se você gosta de um brigadeiro em um ponto mais macio, o ponto é esse aqui. Você vai puxar o brigadeiro com a espátula e vai contar até 5. Ele vai levar mais de 5 segundos pra se juntar novamente. A gente chama esse ponto de ponto Moisés. Já o meu ponto preferido é um ponto um pouco mais firme, quando o brigadeiro se descola totalmente do fundo da panela. Esse ponto se chama ponto cambalhota e eu já vou te mostrar como é. Meu brigadeiro tá totalmente descolado da panela e quando eu inclino, ele vira uma cambalhota em cima da massa. Agora eu vou embalar o brigadeiro no filme e vou deixar ele descansando por pelo menos 6 horas antes de enrolar. Nosso brigadeiro já está pronto e descansado. Eu vou começar pesando 1 a 1 na balança, que é o método mais tradicional. E eu vou contar o tempo que eu levo pra fazer esse processo. Olha a textura e a cor dessa massa. Muito linda, né? Eu liguei o cronômetro pra contar quanto tempo eu levo pesando e enrolando os 50 brigadeiros. Hoje a gente vai fazer um comparativo e eu já te pergunto. Você já contou no relógio quanto tempo você leva enrolando os 50 doces? Agora que o brigadeiro tá todo porcionado, eu vou passar no leite em pó com o corante azul. Depois disso, eu vou passar os brigadeiros na peneira pra retirar o excesso de leite em pó. Eu gastei exatos 30 minutos pra enrolar os 50 doces pelo método tradicional, pesando 1 a 1 na balança. Agora eu vou te mostrar como enrolar esses mesmos 50 doces usando o enrolador de doces da Bluestar. Vou usar o tamanho 16 gramas. Pra doces desse tamanho, a gente vai usar a forminha número 4. Isso se a gente for enrolar esses doces no granulado. Como hoje eu vou usar leite em pó pra fazer os brigadeiros aveludados, a gente vai usar a forminha número 5 mesmo, tá? A gente tem um enrolador em 4 tamanhos. 8 gramas, 12 gramas, 16 gramas e 20 gramas. E eu tenho certeza que um desses tamanhos vai se encaixar na sua produção. Antes de ligar o cronômetro, eu vou te mostrar como o enrolador funciona. Ele tem duas partes, a tampa e a base. Aqui na base, a gente tem esses pezinhos que servem pra fixar o enrolador na mesa. Isso vai te dar muito mais segurança e vai deixar o produto mais estável durante o uso. Pra conseguir brigadeiros padronizados, sempre do mesmo tamanho, é importante que a massa do brigadeiro preencha completamente as cavidades. Primeiro, eu preciso modelar a massa fazendo um retângulo pra que ele caiba no enrolador. Precisa ficar atenta, porque se a massa ficar muito grossa, vai ficar difícil pra fazer o primeiro corte. Já se a massa ficar muito fininha, ela não vai preencher toda a altura da cavidade. Então o brigadeiro vai ficar no tamanho incorreto. Modelei e vou encaixar a massa aqui no cantinho, que é pra que a gente tenha menos sobra possível. Só vai sobrar aquele rolinho mais fino de um lado. Agora eu vou colocar a tampa. Você pode observar que a minha massa preencheu completamente toda a altura da cavidade do enrolador. E aí meus brigadeiros vão sair todos padronizados e bem certinhos. Agora o processo é muito simples. Eu deslizo a tampa pra frente e pra trás pra fazer o primeiro corte nos doces e eu vou retirar os rolinhos do enrolador. Tem que tirar com cuidado, tá? Pra essa massa não esticar e perder a espessura. Porque isso vai fazer seus brigadeiros ficarem menores do que eles deveriam. Você reparou como o ponto dessa massa tá macio? Agora eu coloco os rolinhos na horizontal, encaixo a tampa e faço de novo os movimentos pra frente e pra trás. O resultado é esse aqui. Essas bolinhas já estão prontas pra irem direto pros confeitos. Fica muito mais fácil porque eu não preciso dar aquela primeira boleada nos brigadeiros. Mesmo que ele não saia redondinho do enrolador, não tem problema. Porque eu acerto isso à mão quando for enrolar e finalizar. Aí é só peneirar os brigadeiros pra tirar o excesso de pó, enrolar pra eles ficarem bem redondinhos, lindos, perfeitos e padronizados. Todos do mesmo tamanho. Agora vamos pro preparo? Como hoje a gente vai fazer brigadeiros aveludados, eu vou te mostrar como é que a gente vai tingir o leite em pó. Pra isso, eu vou usar pós pra decoração em tons de azul. Primeiro eu vou usar o azul marinho neon. Se ficar algum pedacinho, você pode peneirar. Depois eu vou usar o azul jeans e aí é só misturar. Pra dar um pouquinho de brilho, eu vou usar glitter em color. Um dos brigadeiros vai ser enrolado só no leite em pó branquinho mesmo. Nos brigadeiros brilhantes, eu vou usar apenas glitter. Agora que eu já te falei sobre os detalhes técnicos, vamos pra parte prática de verdade? A gente usou o cronômetro pra contar em quanto tempo eu enrolei os brigadeiros no método tradicional, não foi? Pois agora a gente vai ligar o cronômetro de novo pra contar em quanto tempo a gente vai enrolar os mesmos 50 doces usando o enrolador. Só que aqui eu vou enrolar os doces em 5 cores diferentes, hein? Vai ficar lindo! Eu encaixo os rolinhos dentro do enrolador da maneira correta e você vai perceber que os brigadeiros das extremidades vão ficar menores do que os brigadeiros do centro. Isso é normal, tá? Aí você pega esses brigadeiros da extremidade e junta eles com o restante da massa e enrola novamente até finalizar todo o processo. É muito prático e muito rápido. Se a sua massa de brigadeiro tem aquele ponto bem macio, você também consegue usar o enrolador tranquilamente, tá? O macete é você usar a sua massa gelada no enrolador ou então aplicar uma leve camada de desmoldante nele. Vai funcionar certinho, você vai ver. Eu já estou com 50 doces todos porcionados e eu gastei menos de 6 minutos para porcionar os 50 doces. Agora a gente vai peneirar para tirar o excesso de pó e fazer a finalização dos doces enrolando para eles ficarem bem redondinhos. Como todo equipamento, quanto mais a gente usa, mais fácil vai ficando. Então quanto mais você praticar, quanto mais você usar o enrolador, mais rápido vai ser o processo e mais perfeito os seus brigadeiros vão ficar. Reparou que eu parei o cronômetro? E estão prontos os nossos 50 doces lindos totalmente padronizados feitos com o enrolador de doce da Blustar. Tá curioso para saber quanto tempo a gente levou para fazer? Exatos 16 minutos. Agora imagina, 14 minutos a menos que o método tradicional. Isso porque a gente fez apenas 50 brigadeiros. Agora imagina quando você tiver encomenda de 300, 500, mil doces em um dia só. É uma ajuda e tanto, né? A nossa produtividade aumenta muito. E olha como eles ficaram redondinhos, todos do mesmo tamanho. Olha quantos tons lindos a gente pode fazer usando o mesmo sabor de brigadeiro. Imagina uma mesa decorada com essas lindezas. Olha só a cremosidade desse brigadeiro. Bora decorar? Agora que os nossos brigadeiros estão prontos, a gente pode partir para a decoração. Para isso, a gente pode usar carimbos e também podemos fazer pitangas nesses brigadeiros que ficam a coisa mais linda. Eu vou começar marcando esses brigadeiros e para isso eu vou usar o pó dourado. Para fazer essa técnica, eu vou passar o meu carimbo aqui no pó dourado, vou bater levemente para retirar o excesso e vou carimbar o brigadeiro. Essa decoração fica a coisa mais linda e delicada. Você também pode usar os carimbos menores para fazer a marcação aqui nos seus brigadeiros. Se você só tiver o carimbo menor, você pode marcar mais de uma vez para preencher toda a superfície do brigadeiro. Fica lindo também. Vou fazer bem de pertinho para você ver. Viu como é fácil? Você também pode usar estecas e fazer pitangas no seu brigadeiro. Para usar esteca, é importante que você passe um pouquinho de desmoldante aqui na ponta dela. E aí é só pressionar a esteca no brigadeiro e dar uma giradinha para fazer o furinho. E agora é só você colocar o creme que você desejar na manga, colocar o biquinho dentro do brigadeiro, pressionar e puxar. Encaixou, pressionou, puxou. E aí você vai repetir esse processo para todos os brigadeiros. Olha como eles ficam impecáveis. Imagina esses brigadeiros em uma mesa de festa infantil. Sucesso, né? Se você está aqui comigo, deixa seu like e também um comentário, me contando qual dessas decorações você mais gostou. Me conta também nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o enrolador de doces, que eu vou rapidinho te responder. Esse produto é perfeito, né? Eu sou apaixonada. Me conta também qual é o seu produto preferido da Bluestar. Quem sabe ele não vem também aqui para o canal, hein? Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de confeitaria ou com aquela amiga que ama fazer brigadeiros e tem um pouquinho de dificuldade em enrolar e porcionar todos eles. Quer produzir mais rápido e com menos esforço. Não se esqueça também de dar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade por aqui. Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!